Boa noite, pessoal. Boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos começar a live. Aliás, deixa eu fazer o anúncio aqui no Instagram. Chamando aqui o pessoal. Vai ficar ruim ficar luz aqui na minha sombra. Ficar fazendo sombra na luz. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos estarei ao vivo aqui no Instagram e lá no YouTube para falar de vocês, com vocês, sobre fundos de investimentos, sobre como analisar os fundos. Vamos entender os fundos a fundo e vamos falar também se vale a pena investir no fundo Dahlia Total Return. Me acompanha aqui, me acompanha lá, que você vai saber tudo sobre esse fundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. Será que já tem gente chegando aqui no YouTube? Vamos ver. Daqui a pouco o pessoal chega. Se conseguiu diminuir um pouquinho mais essa... Não. Ah, só se eu chegar pra lá aqui, assim... Ah... Posicionar aqui, ó. Posicionar aqui, ó. E aí 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 Agora foi Vou colocar o microfone aqui pro Pro YouTube Vou colocar o microfone aqui Vamos começar, então. Bom, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, pessoal aí no Instagram. Boa noite, gente, tudo bem? Estamos começando agora aqui a live, a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos e, principalmente, como escolher. Oi, gente, eu tô aqui na minha casa, aqui em casa tá meio bagunçado, a gente tá começando hoje, vai começar, quer dizer, a gente começou a organizar aqui as coisas, mas vamos começar uma reforma aqui em casa, já era pra ter começado em março, atrasou um pouquinho, mas vamos começar a reforma, então as coisas estão meio aqui bagunçadas, de repente. Mas hoje, gente, bem-vindo, bem-vindo. Olá, Karina, tudo bem? Que legal te ver aqui. Adorei a ideia da live, aliás, gente, a ideia, a Karina aqui mandou a sugestão do tema da live hoje, e eu adorei. Então, a gente vai fazer a live com esse tema falando sobre o Fundo Dália, sobre o evento que eu fui na segunda-feira e, principalmente, o Fundo Dália, se vale a pena investir no Fundo Dália, se não vale, como analisar o Fundo Dália ou como analisar fundos, mas vamos analisar aqui na prática o Fundo Dália, pra gente concluir juntos se vale a pena investir no fundo ou não. Então, vou direcionar vocês, vou conduzir vocês hoje pra fazer essa análise no Fundo Dália, pra gente entender direitinho quando que vale a pena investir num fundo como esse, se vale a pena investir especificamente nesse fundo e como analisar isso. E aí você vai, aos poucos, aqui comigo, você vai aprender como analisar fundos, como escolher bons gestores pra investir. Olha, até a Dália, eu marquei eles lá no Stories e eles, pelo jeito, entraram aqui na live também. Então, hoje a gente vai falar sobre fundos de investimentos, como analisar fundo e como, principalmente, a questão que a Karina me mandou por conta do evento que eu fui na segunda-feira, se vale a pena investir no fundo Dália. Então, muito bem-vindos, Roberta, Diana, Dália, muito bom, muito bom ter vocês aqui, muito obrigada. Obrigada, Sica, gente, muito bom. Aliás, antes de mais nada, quero até comentar que essa live não tem patrocínio nenhum, né, da Dália ou de qualquer outra corretora, enfim, é totalmente independente dentro do meu trabalho mesmo de educação financeira e de orientação aqui pra vocês, análise de investimentos. Quero saber um pouquinho de vocês, de onde vocês são, de que cidade vocês estão aí assistindo, de onde vocês são, quero saber da Karina. Karina, que cidade você é? Andréia, Macorreia, Galassi, Karina, a Karina já falei, a Diana, Roberta, Sica, Lu. Gente, conta aí pra mim de onde vocês são que eu quero saber, quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Ó, o Walter já tá aqui no YouTube também. Aliás, gente, quem quiser ir lá pro YouTube, no YouTube eu vou compartilhar, vou mostrar um pouquinho do site, da Dália, da lâmina do fundo. Vou mostrar direitinho como analisar, interpretar a lâmina do fundo, algumas coisas interessantes. Ah, que bacana, vamos lá. Ah, a Sevieira é de São Paulo, boa noite, Lu, São Paulo, Campinas, Curitiba, Séries em Goiás. Ah, Karina, você é de Goiás, de Séries Goiás, muito bom. Gente de Campinas, muito bem-vindas, muito bem-vindo, pessoal. Também queria saber, queria saber, ah, Sete Lagoas, Minas Gerais, muito bom, Diana, muito legal, muito bom, gente. Então, é um prazer estar com vocês, sejam muito, muito bem-vindas. Marina, muito bem-vindas, quem quiser, então, me contando aí de onde vocês são. Walter, a de Barueri aqui em São Paulo, muito bom, ótimo. E, bom, como vocês sabem, não sei quem é novo aqui, quem tá vindo aqui a primeira vez no meu Instagram. Quem, é... Ah, o link da live no YouTube está lá na bio aí no Instagram, lá na descrição do meu perfil tem o link. E lá você consegue acessar direto pro YouTube, pra quem quiser acompanhar aqui a análise da lâmina do fundo e tudo mais. E, então, pra quem é novato aqui, quero dar... Sejam muito bem-vindos. Toda quinta-feira eu faço lives aqui no YouTube e no Instagram, às 20 horas, falando de temas sobre finanças e investimentos. Então, é um grande prazer ter vocês aqui. Aliás, gente, todo mundo entregou imposto de renda? Como é que foi? Foi tranquilo, vocês fizeram imposto de renda, todo mundo entregou? Pois é, já foi o prazo, né? Terça-feira foi o prazo final. Gente, então, só comentando aqui com vocês, por que a gente vai fazer essa aula hoje sobre analisar fundos e, principalmente, sobre o fundo Dália. Porque eu recebi algumas sugestões de temas pra live de hoje e a Karina Maciel me mandou essa sugestão pra eu fazer a live falando do fundo Dália. Porque, na segunda-feira, eu postei aqui no Instagram que eu fui num evento, no Critéria Day, onde tinham a... Aliás, deixa eu passar aqui o slide. Então, no Critéria Day, a gente teve a apresentação da Eleven Financial, que é uma research, uma empresa que analisa o mercado financeiro, que acompanha os indicadores e que faz relatórios, né? Sobre mercado financeiro, teve a apresentação da Dália Capital, que foi muito interessante, que é gestora, é uma gestora independente. Eles têm o fundo de investimentos, que é o Dália Total Return, que é muito interessante. A gente vai analisar aqui a lâmina. E também teve a apresentação do Alaska, do Alaska Asset Management, que também é uma gestora voltada para o mercado de renda variável, para o mercado de ações. A Dália também é uma gestora voltada para o mercado de renda variável, o mercado de ações. Então, é um fundo que tem mais volatilidade e é verdade que tem alguns fundos que recentemente fecharam para novas aplicações. Alguns fundos gestores independentes fecharam para novas aplicações e, por conta disso, muita gente está olhando, sim, para o fundo Dália. Muita gente está interessada em investir para o fundo Dália. Algumas empresas começaram a recomendar o fundo, que é um fundo novo. O fundo, a gente vai ver na lâmina. Na lâmina, a gente tem o histórico do fundo desde junho do ano passado. Então, tem o histórico de um pouco menos de um ano. Vai completar em um ano agora, no final desse mês. Então, muita gente está querendo saber. E, por isso, a Karina Maciel me recomendou, me pediu essa análise do fundo. Então, eu vou mostrar para vocês isso. Inclusive, gente, eu vou mostrar para vocês todas as informações da lâmina do fundo. Então, fica comigo aqui até o final, porque no final você vai saber tudo como analisar o fundo, como analisar a lâmina. E a gente vai concluir junto se o fundo Dália é um bom investimento para você ou não. Combinado? Então, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te ajudar a chegar nessa conclusão para a sua carteira. Mas, para isso, gente, eu vou precisar da participação de vocês. Quero ouvir aqui as perguntas, as dúvidas. Me escrevam as perguntas, as dúvidas, para que eu possa te ajudar a analisar o fundo. Para que eu possa te ajudar a entender se o fundo é bom para você ou não. Tá bom? Agora, antes de eu falar do fundo, quero falar de alguns conceitos importantes sobre o planejamento financeiro. Principalmente sobre o planejamento financeiro. Porque quando você faz um planejamento financeiro, é o planejamento financeiro que é a base, que realmente te ajuda a entender as suas necessidades, o seu perfil como investidor e qual a estratégia de investimentos para a sua carteira. Porque a partir do planejamento financeiro, a partir dos seus objetivos, das suas metas, é que a gente consegue definir a estratégia de investimentos para a sua carteira. Agora, é certo que você precisa também, a gente precisa também entender um pouco o seu perfil de investimentos, a sua história com investimentos, a sua expertise, o quanto que você conhece de investimentos, em que que você já investiu. Então, por exemplo, aliás, hoje até de manhã a gente teve uma reunião com uma cliente que a experiência dela é muito pequena, aliás, ela não é nula a experiência dela de investimento, porque até hoje ela só investiu em títulos de capitalização, que a gente sabe que não é investimento, né? Título de capitalização está longe de ser um bom investimento, até porque ele envolve sorteio, né? É outra categoria. Então, a experiência dela com investimento é nulo. Então, a gente precisa entender qual que é a sua experiência com investimentos. E eu recebo muito essa dúvida. Muita gente pergunta, ah, tá, eu tenho que diversificar investimentos, eu não posso colocar todos os ovos na mesma cesta, mas então como que eu diversifico, quanto que eu diversifico, qual que é o percentual de cada investimento que eu posso pôr em fundos multimercado, em fundos de ações, em ações, enfim, como que eu diversifico os meus investimentos. Então, é a partir do planejamento financeiro do seu perfil, da sua experiência com investimentos, é que a gente conclui esse tipo de informação, a gente define esse tipo de informação. Então, quanto da sua carteira de investimentos que você vai diversificar? Queria comentar com vocês, não sei se vocês sabem, quem é novo aqui, que está me acompanhando hoje pela primeira vez, talvez você não saiba, mas eu tenho um curso online, o método Vivificar para Enriquecer, que é um curso online de finanças para mulheres, e lá no curso eu ensino a fazer esse planejamento financeiro, a gente tem a planilha lá do planejador de metas, de objetivos, e a partir desse planejador você consegue definir essa estratégia de investimentos. E quem me viu também nessa semana aqui no Instagram, deve ter visto a foto que eu postei com a Sara, com a Sara Delfim, lá da Dália, na segunda-feira, no evento que eu fui, e por isso que surgiu esse tema aqui hoje para falar para vocês. Aliás, foi bem interessante o evento na segunda, e foi muito bacana também porque, aliás, eu não postei também ainda a outra foto, mas eu vou postar amanhã a outra foto que eu tirei com o Luiz Alves, que é gestor do outro fundo que estava lá, que é o Fundo Alasca, e foi muito interessante porque, quem já também tem me acompanhado, já sabe um pouquinho da história de como que eu aprendi a investir, como que eu aprendi sobre investimentos, eu comecei a aprender sobre investimentos há 17 anos atrás, em 2002, 2003, aí faz um tempinho, mas eu comecei a aprender com o Zeca, com o Zeca que é gestor do fundo Tarpon, e que ele é sobrinho do Luiz Alves, que é gestor do Alasca, então, lá no evento Luiz Alves estava, eu fui lá conversar com ele, tirei foto com ele, e mais incrível ainda, foi não só ter ido conversar com o Luiz Alves, mas também, realmente, Karina, o Fundo Alasca também é interessante, é bem, é outro, é um perfil um pouco diferente do Dália, pode ser um tema interessante para a gente fazer uma outra live também sobre ele, mas foi interessante porque, aí eu fui conversar com o Luiz Alves, o gestor do Alasca, e aí eu vi que eu reencontrei ele, porque, quando eu conheci o Zeca, que é o gestor do Tarpon, eu trabalhava numa empresa de consultoria ambiental, eu fiz uma mudança de carreira da área ambiental para a área de finanças, trabalhei 10 anos em consultoria ambiental, e lá eu conheci o Zeca, e essa empresa que eu trabalhava, a Heimer era do Grupo Senco, que é daquele grande empresário, o Ricardo Seminer, e o Luiz Alves, o gestor do Alasca, justamente foi presidente do Grupo Senco, então, eu já o conhecia lá do Grupo Senco, na época que ele foi presidente, e também foi lá que nasceu o Tarpon, que o gestor é o Zeca, que é sobrinho do Luiz Alves, então foi bem interessante ali conversar um pouquinho com o Luiz Alves, mas vamos lá falando um pouquinho mais sobre como, como que você deve considerar o fundo Dália, por exemplo, no seu planejamento financeiro, nos seus investimentos, então quando a gente olha o planejamento financeiro, o planejamento financeiro é a base para você definir a sua diversificação de investimentos, então o que significa isso? Gente, o primeiro ponto no planejamento financeiro, é você considerar a sua reserva de sossego, a sua reserva de emergência, o que significa isso? é você ter um dinheiro guardado, que você pode resgatar a qualquer momento, se você tiver um imprevisto na sua vida, se você tiver um imprevisto, uma necessidade ali, você, que aconteceu, que você vai precisar, ou às vezes até uma grande oportunidade para aproveitar, de repente você está planejando fazer um curso, que é caro, e de repente aparece um baita de um desconto, ou a sua empresa vai financiar uma parte, você tem que pagar a outra parte, então também é uma oportunidade que você pode aproveitar, né? Então, ter a reserva de emergência é muito importante, para você enfrentar qualquer imprevisto, oportunidade, e o que é essa reserva de emergência? Eu gosto muito de chamar de reserva de sossego, porque ela traz realmente muito sossego para a gente, essa reserva é você ter, por exemplo, seis vezes o seu custo de vida mensal, né? Ter guardado esse valor, vamos depois, se o seu custo de vida é de dois mil reais por mês, você ter seis vezes isso, doze mil reais, doze mil reais guardados, e o investimento que você pode resgatar a qualquer momento, o investimento conservador, que não vai ter muita variação, que se você aplicou hoje, precisa resgatar daqui a um mês, ele vai ter no mínimo mesmo o valor, ou ter rendido um pouquinho. então, você precisa ter essa reserva, construir essa reserva, estar com o seu planejamento, construindo essa reserva, para te dar essa tranquilidade. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa pensar no seu planejamento financeiro. depois você precisa pensar também nas suas metas, nos seus objetivos, nos gastos que você vai ter nos próximos um, dois anos, de curto e médio prazo. Então, quais são os gastos, quais são os compromissos financeiros que você já tem para os próximos anos, e também as metas que você tem, ah, eu planejei uma viagem para daqui a um ano, ah, não, no final do ano, no ano novo, a gente planejou tal coisa, ah, eu estou planejando comprar um carro daqui a dois, três anos. Então, todos esses gastos, tudo que envolve dinheiro, a gente tem que ter esse planejamento ali de curto e médio prazo, que seria de um a seis anos, mais ou menos. Então, ter isso muito bem planejado, para você também não precisar, ah, nossa, eu apliquei naquele fundo, mas daqui a um ano eu preciso resgatar. Então, qual fundo é esse? Precisa planejar direitinho onde você vai colocar o dinheiro, para não atrapalhar o seu planejamento, e não perder dinheiro com isso. Então, isso é muito importante. E também, o outro ponto daí do planejamento financeiro, é você organizar as suas metas de longo prazo, e a sua aposentadoria, e a sua independência financeira, você ter um investimento reservado, para a sua independência financeira, para a sua aposentadoria. Porque, gente, quanto mais cedo você começa a investir na sua aposentadoria, mais fácil fica de atingir essa aposentadoria lá na frente, de ter essa independência financeira, de ter esse conforto na sua vida. Então, quanto antes você planejar, e, aliás, inclusive, outro dia eu estava até comentando, conversando sobre isso com alguém, comentando que, a gente precisa entender que, todo mundo tem, como é que eu vou dizer, aposentadoria, construir a aposentadoria, é algo que todo mundo já tem muito claro na vida, que aquilo é uma parcela, que você tem que pagar ao longo da sua vida toda, para construir esse patrimônio, para a sua aposentadoria, para a sua independência financeira. Porque, com a reserva da previdência, a gente sabe que, nem sabe o que vai acontecer, e, ela está cada vez mais distante, cada vez menor, então, cada vez mais, você vai precisar de um complemento, para a sua aposentadoria. E, também, tem a questão da longevidade, que a gente tem, tendência, cada vez mais, da gente viver mais tempo. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Boa noite, Mariana, Luciano, Marielle, Luana, tudo bem? Muito bem, vinda, gente. E, então, ter essa visão da aposentadoria, de longo prazo, é fundamental, cada vez mais, importante mesmo, muito importante. então, tudo isso, a gente tem que pensar, na hora que a gente vai investir o dinheiro, na hora que a gente vai definir, onde eu vou aplicar o meu dinheiro. Então, vamos lá, falando um pouquinho mais, sobre, onde aplicar, e, principalmente, o que a gente vai analisar, aqui hoje, é sobre o fundo Dália. Vamos analisar, então, agora, o fundo. já dei essa introdução de planejamento financeiro, vamos ver, então, o fundo. Primeira coisa, gente, uma coisa importante, que a gente olha, quando a gente vai, escolher um fundo de investimento, então, por mais que você, Oi, Leandro, tudo bom? Sol, muito bem-vindos. Mariana, muito bem-vindos. Então, uma coisa importante, que a gente tem que olhar, quando vai, escolher um fundo para investir, é, a equipe, a empresa, a equipe, quem são as pessoas, ali, por trás dos números, quem são as pessoas, por trás do investimento. Então, por mais que você, entre lá no site, da sua corretora, e lá na corretora, tem um monte de fundos, de opções, de fundos para investir, mas, na hora que você vai escolher, onde investir, é importante, poxa, vai lá na internet, procura o site, desse fundo, conheça um pouquinho mais, sobre esse fundo. Então, no caso do fundo Dália, a gente, vou até mostrar aqui, o site deles, para vocês, está aí na tela, né? Então, aqui, no site deles, para vocês, gente, o pessoal que está no Instagram, não está vendo, mas, quem está no YouTube, tem o site aqui, que, se você quiser assistir, depois a live, fica gravada lá no YouTube, tá? Mas, no site, da Dália, Capital, é muito interessante, porque, aqui tem, então, uma página, do Quem Somos, né? O link do Quem Somos, então, tem introdução, princípios e ações, os diferenciais deles, e tem aqui, a equipe. Então, é importante, a gente entender, que equipe é essa, que vai gerir o seu dinheiro, né? O meu dinheiro, como que, de onde veio essa equipe, qual que é a experiência, da equipe? No caso da Dália, é bem interessante, essa questão da equipe, por quê? Porque, é uma equipe, tem vários analistas, né? Tem um gestor, e vários analistas, e são pessoas, né? Quando a gente olha aqui, para baixo, né? O José Rocha, que esteve lá no evento, na segunda-feira, é muito interessante, porque ele, ele passou pelo garantia, vários anos, pela Quest, que é uma gestora excelente, Apex, também, gosto muito da Apex, da Quest, e agora, está na Dália, né? Ele, bom, a formação dele, é interessante, excelente, ele fez engenharia mecânica, né? No ITA, mecânica aeronáutica, no ITA, em 99, e é uma pessoa que tem 18 anos de carreira, e a gente olha também as outras pessoas, o Felipe, a Sara, né? Que foi também quem eu conheci, que tem 21 anos já, como analista de ações, e a gente vê, aliás, nesse gráfico aqui, é interessante, a gente vê que tem uma, duas, três, quatro pessoas, que vieram do Bank of America, Mary Lynch, que trabalharam lá juntos, pelo menos 10 anos, então, é uma equipe que vem junto de uma outra empresa, então, eles já trabalhavam juntos, isso mostra que tem uma sinergia bem bacana ali na equipe, e tem também o Paulo, que vem do Santander, tá? Que é muito interessante, a gente vê que todo mundo tem, vir por volta de 20 anos de experiência, então, não são pessoas, assim, novatas no mercado, são pessoas que têm bastante experiência, e isso é muito bom, que a gente quer quem entenda, para cuidar do nosso dinheiro, né? Então, olhar a equipe, conhecer as pessoas ali, é muito importante. A Dália tem, por volta de um ano, né? A empresa, talvez um pouco mais, quando eles começaram a se organizar e tudo, mas quando a gente olha o histórico do fundo, a gente vê que na lâmina do fundo, o histórico que a gente tem é desde junho do ano passado, então, como é que a gente vê, isso que eu estou falando, o histórico do fundo? Então, ah, tem uma aba aqui de cartas da gestão, que é bem interessante, que todas, a maioria das gestoras independentes, tem a carta de gestão, aliás, já vou explicar o que é gestora independente, mas na carta de gestão, tem bastante informação, todo mês, eles emitem uma carta, contando como foi a gestão do fundo, no mês anterior, o que aconteceu, quais eram as perspectivas, qual a perspectiva para o próximo ano, enfim, então, é bem interessante olhar, assim, as cartas de gestão, vou colocar aqui, ó, já saiu a de abril, tem a de março, enfim, então, é bem interessante, aliás, o gestor, inclusive, comentou que, que na de agosto do ano passado, é uma carta bem interessante, que eu vou ler, o José Rocha comentou, e vamos ver aqui, fundos, então, a Dália hoje, tem, é, dois fundos principais, tá, tem o Dália Total Return, que é o fundo principal da casa, e agora, mais recentemente, abriu o Dália 70, Advisory XP Seguros Preve, que é um fundo de previdência, que é um assunto, pra gente falar posteriormente, vou falar hoje, do Dália Total Return, que é o carro, os chefes da casa, que é o fundo principal deles, e, é, um fundo bem interessante, então, quando a gente clica aqui no fundo, né, aparece as últimas, as informações mais recentes, atualizada, que é até dia 30 de abril, né, o último dia útil, né, antes de hoje, foi antes de ontem, ontem foi feriado, então, foi na, terça-feira, e, é, eu gosto muito de olhar, então, a lâmina do fundo, o que é a lâmina do fundo? É aqui, ó, material de divulgação, atualizado até março de 2019, que acabou de fechar abril, então, ainda não está aqui atualizado, mas, é ela mesmo que a gente, que a gente quer olhar, a lâmina do fundo, adoro olhar a lâmina do fundo, tem bastante informação aqui, para a gente conhecer o fundo, então, vamos lá, aqui no começo, né, então, a gente vê que está atualizado até março de 2019, está aqui, o fundo, então, ele explica aqui um pouquinho o que é o fundo, então, o fundo, ele utiliza-se de análise fundamentalista, para a seleção de ativos, análise fundamentalista, é aquela análise que faz análise das ações de empresas, para analisar o fundamento da empresa, para entender se a empresa tem potencial de crescimento, não tem, qual é o conteúdo da empresa, vai lá analisar o plano de negócios da empresa, para ver quais as perspectivas mesmo de crescimento da empresa, então, eles investem, olham a parte de valor, de fato, das empresas, dos ativos, ativos, gente, são, é, títulos, ações, né, das empresas que eles vão investir, e, ter o objetivo do retorno absoluto, ou seja, de ter o retorno, a rentabilidade absoluta, é, o objetivo deles é, dar retorno, é ter rentabilidade, eles analisam, a estrutura de capital das empresas, empresas na região, e buscam arbitragem entre as ações na bolsa, e a dívida corporativa, ou seja, eles vão sempre olhar, a arbitragem é, muitas vezes, olhar a diferença de preço, entre as ações, olhar se a ação está barata, perto do, do que a empresa realmente vale, né, então, eles sempre vão olhar isso, visando alocar o capital de forma eficiente, ter mais retorno, com menos risco, dado um leque mais amplo, de oportunidades, eles complementam, a, a, composição da ação, com derivativos de ações, moedas, e renda fixa, de forma a buscar a proteção, e controlar o nível de risco da mesma, ou seja, eles, embora a, a estratégia principal, seja em ações, eles também usam as ferramentas de renda fixa, para, de taxa de juros, por exemplo, juros, renda fixa, títulos de renda fixa, inclusive, tem um vídeo lá no meu canal, explicando tudo aqui, que são títulos de renda fixa, para proteger a carteira, e é por isso, que, ele é um fundo, né, olhando aqui do lado esquerdo, da lâmina, a gente vê, ó, o público-alvo, que o fundo tem como, como público-alvo, investidores em geral, e a categoria do fundo, ele é um fundo multimercado, então, ele não é um fundo de ações, ele usa estratégias de ações, para obter resultados, mas, ele não é um fundo, puramente de ações, ele não é um fundo, que, simplesmente, fica comprado, em ações, e pronto, ele, bom, a gente já vai ver aqui, também, que é uma questão muito interessante, que, assim, o fundo, para ser caracterizado, como fundo de ações, ele tem que ter, no mínimo, 67%, comprado, em ações, sempre, e, mas, ele nunca pode, ficar zerado, em ações, ele nunca pode, ficar com menos, do que 67%, de ações, um fundo, de ações, né, o caso, do fundo multimercado, não, ele pode, ter, com posições, diferentes, e ele pode, principalmente, utilizar, essas, essas, proteções, com renda fixa, que é o caso, do que o Dália faz, o gestor, e a Dália, aqui, gente, uma coisa importante, que é, que a gente tem, na lâmina, o gestor, o administrador, e o custodiante, então, todo fundo de investimento, tem, essas, três figuras, o gestor, administrador, e custodiante, o gestor, gente, o gestor, é o cérebro do fundo, o gestor, é uma empresa independente, então, são pessoas, que já trabalharam em banco, e, saíram, e montaram, a sua própria, empresa, de gestão, de fundos, mas, ele não é um banco, ele não, é, não faz, não emite extrato, quem, que faz isso? Quem emite extrato, quem faz o cadastro do investidor, esse tipo de coisa, é o administrador, e, no caso aqui, o administrador, é o BNY Mellon, serviços financeiros, e, que é, também, o mesmo custodiante, também, é a BNY Mellon, banco, S.A. Quem que é BNY Mellon? BNY Mellon, BNY, significa, Bank of New York, é o banco de Nova York, Mellon, serviços financeiros, que é a maior, administradora, de fundos independentes do mundo, então, é uma empresa, sediada em Nova York, mas, que tem, também, a estrutura, toda, aqui no Brasil, tem o banco, aqui no Brasil, então, o banco custodia, o fundo, o administrador, então, é quem faz a parte, é, burocrática, vamos dizer, emite o extrato, faz o cadastro, mas, é ele, também, que decide, qual o valor da cota, do fundo, né, que fecha com o gestor, diariamente, o valor da cota, do fundo, então, é, isso é muito interessante, porque, se o administrador, não concorda, com o valor da cota, que o gestor, passa para ele, ele vai discutir, prevalece, a definição, do administrador, isso é muito interessante, porque, vira uma segurança, ali a mais, para a gente, e, o administrador, é, o custodiante, desculpem, o custodiante, é onde o dinheiro, do fundo, onde a conta, do fundo, está, e onde, os títulos, e o dinheiro, do fundo, fica, de fato, custodiado, naquele banco, tá, então, isso dá uma segurança, muito interessante, então, se amanhã, a Dália, é, enfim, se eles, se os sócios, ficarem ricos, resolvem morar, no Caribe, e, e, não existe mais, o administrador, que é, o dinheiro, continua, os títulos, e o dinheiro do fundo, o seu dinheiro, que está lá no fundo, continua no custodiante, e o administrador, vai chamar os cotistas, todo mundo, que tem dinheiro no fundo, para definir, um outro gestor, para o fundo, então, essa, é uma, um esclarecimento, bastante importante, porque, dá uma, muita segurança, para a gente, nesse sentido, esse sistema, do gestor independente, e administrador, e custodiante, né, serem empresas independentes, eu gosto muito disso, aqui, a gente tem, o CNPJ do fundo, né, informações gerais, CNPJ do fundo, o que significa isso, é, que, com esse CNPJ, gente, você pode entrar lá, no site da CVM, colocar o CNPJ do fundo, e ter lá, acesso, a carteira do fundo, com atraso, de três meses, mas, você consegue, ver, há três meses atrás, qual era a posição do fundo, e isso, é uma coisa muito interessante, que a gente tem aqui no Brasil, porque isso, nos garante, bastante, é, transparência, do mercado, de investimentos, isso, é bem legal, aqui no Brasil, a gente ter essa transparência, e aqui, data de início do fundo, 30 de maio de 2018, então, daqui, no final desse mês, vai completar um ano, e aqui, o fundo aberto, para captação, o que significa isso, tem alguns fundos, eu comentei no começo, que tem alguns fundos, que fecharam, para captação, tem gente falar, mas, se eu já tinha dinheiro lá, mas, eu posso continuar fundo, não, não pode, porque o fundo, ele entende, que ele atingiu, um determinado patrimônio, que ele, entende, que ele consegue, ter uma qualidade, de gestão, para aquele patrimônio, até aquele volume, de patrimônio, e depois, aquilo, ele fecha, para novas captações, para não perder, a qualidade da gestão, então, pode acontecer isso, com alguns fundos, depende muito, do modelo, de estratégia, que os fundos têm, mas, nesse caso, o Dália, está aberto, para captação, muito bom, movimentações, movimentações, que a gente tem aqui, cota de aplicação, D mais um, o que significa isso, se eu mandei o dinheiro, se eu apliquei, meu dinheiro hoje, no fundo, só vai, valer a cota, o meu dinheiro, vai ser, é, transformado, em cotas, amanhã, então, vai pegar o valor, da cota, do fundo, de amanhã, que gente, todo, todo fundo, cada cota, a cota, de todo fundo, tem um valor, começa, muitas vezes, com um real, cada cota, e ele vai, subindo, conforme, o tempo passa, conforme, o fundo, vai subindo, a rentabilidade, e, quando você aplica, o seu dinheiro, é transformado, ali dentro do fundo, em cotas, então, você aplicou, e, vamos por, cinco mil reais, e, aqueles cinco mil reais, vão valer, x cotas, do fundo, então, aqui, a aplicação inicial mínima, é de cinco mil reais, ah, isso é interessante, né, porque, muita gente, acha que, só, consegue, investir, em bons fundos, com muito dinheiro, gente, e não é verdade, tá, cinco mil reais, pode ser, um tanto de dinheiro, ali, para muita gente, mas, não é impossível, juntar, cinco mil reais, não é, né, a grande fortuna, a gente, já teve, ainda tem, mas, no passado, era muito mais comum, ter fundos, que o mínimo, de aplicação, era, vinte mil reais, cinquenta mil reais, mais cem mil reais, o próprio tarpon, era cem mil reais, o mínimo de aplicação, então, cinco mil reais, com o mínimo de aplicação, é um valor, bem, bem acessível, bem interessante, movimentação mínima, é de mil reais, ou seja, você aplicou cinco mil, que é o mínimo, que você consegue, para, começar a aplicar, no fundo, depois, você pode, ah, eu quero pôr mais cem reais, não, não pode, você tem que pôr mais mil reais, e depois, mais mil reais, no mínimo, mil reais, ah, posso pôr mil e quinhentos? Pode, o que não pode, é pôr menos de mil, depois, que fez a primeira aplicação, e o saldo mínimo, cinco mil reais, o que significa isso? Que se, você aplicou cinco mil reais, e aí, passou daqui a um tempo, você quer resgatar mil, mil, você quer resgatar mil, ah, legal, Leandro, depois, você assiste lá no YouTube, manda lá as dúvidas, e eu vou responder lá as dúvidas também, tá? Então, se você aplicou cinco mil reais, você quer resgatar mil reais, não pode, porque aí, você ficaria com quatro mil no fundo, mas o mínimo, o saldo mínimo é de cinco mil reais, então, ou você resgata tudo, ou você não resgata, então, tem que ter sempre, no mínimo, cinco mil reais lá no fundo, ah, horário de movimentação, o que que é isso? Que você, tem que transferir o dinheiro, pra aplicar, no fundo, e começar a cotizar, por exemplo, no dia seguinte, você tem que mandar o dinheiro pro fundo, até as duas da tarde, e se você quiser, quando for resgatar, também, só vai valer, o dia que você pedir o resgate, se você pedir o resgate, antes das duas da tarde, então, gente, a maioria desses fundos, de gestores independentes, tem esse horário de movimentação, mais restrito, geralmente, até as duas horas, tem fundo que até a uma, então, se você tem aplicação, nesse tipo de fundos, sempre, por volta do meio dia, no máximo, a uma da tarde, você vai mandar o dinheiro, ou você vai pedir o resgate, senão, você corre o risco de valer, só pro dia seguinte, a ordem, ah, se você mandou o dinheiro, depois das duas, o que vai acontecer, vai devolver o dinheiro? Não, geralmente, eles recebem o dinheiro, mas a sua aplicação, só vai começar a contar, a partir do dia seguinte, tá, não tem problema nenhum, só que vai ser só no dia seguinte, resgate, olha só, gente, isso é muito importante, é sempre muito importante, olhar qual é o prazo de resgate do fundo, que você vai aplicar, porque se um dia você precisar resgatar, você não pode esperar que o fundo vai pagar, te dar o dinheiro no mesmo dia, ou no dia seguinte, quando, na verdade, tem uma data, que no caso desse fundo, do Dahlia, cota de resgate, D mais 30, ou seja, você pede o resgate hoje, aí conta mais 30 dias, 30 dias corridos, e só vai entrar o dinheiro na sua conta, no terceiro dia útil, depois da data de conversão, ou seja, você pediu o resgate hoje, amanhã começa a contar 30 dias, então, a cota de resgate, que você vai ter, o seu dinheiro vai ser transformado, as suas cotas, vão ser transformadas em dinheiro, dali 30 dias, e só vai entrar na sua conta, três dias úteis depois, então, se foi uma sexta-feira, esse D mais 30, caiu numa sexta-feira, ainda vai entrar, sábado, domingo, segunda, não, sábado, domingo não é dia útil, então, vai contar segunda, terça, vai entrar na quarta, o seu dinheiro, então, pode ficar 30 mais 5, né, nesse caso, se for olhar corridos, né, 31, que hoje, mais 30, então, precisa, não pode pedir, resgate, você vai pedir para usar rápido, então, porque demora, um tempo para pagar, porque, que, já me perguntaram, há duas coisas importantes, sobre esse prazo de resgate, tem gente que pergunta o seguinte, ah, mas esse tempo todo, saldo, então, vai me pagar com, qual o saldo, o saldo, nossa, o Instagram, simplesmente caiu, do nada, gente, o Instagram caiu, esperar o pessoal voltar aqui, deixa eu ver, o que mais que temos aqui, Olá, Ana Lúcia, boa noite, você vem de Manaus, esperar o pessoal aqui voltar no Instagram, caiu o Instagram do nada, não sei o que foi, Instagram caiu aqui do nada, o pessoal já está voltando, que eu ia falar uma parte bem importante, sobre a questão do prazo de resgate, o que que acontece, quando o prazo de resgate de um fundo é longo, então, o que que acontece, gente, se eu peço resgate hoje, só vai entrar daqui 30 dias na minha conta, qual o saldo que eu vou resgatar, o saldo é o saldo do dinheiro que eu tenho hoje, é o saldo, ou durante esses 30 dias o meu dinheiro fica rendendo, ele fica rendendo, gente, porque ele fica rendendo até o dia do, da cotação, da cota de resgate, então ele fica rendendo durante 3 dias, aí depois os outros, terceiro dia útil, fica rendendo durante 30 dias, e aí os outros 3 dias, aí ele já não rende mais, porque vai ser, que é o prazo de bolsa mesmo, para pagar na bolsa, é assim, enfim, com tudo é assim, então, durante 30 dias o seu dinheiro vai ficar rendendo, ah, se nesses 30 dias, o fundo caiu a rentabilidade, vou resgatar menos do que o dinheiro que eu tenho hoje, vai resgatar menos, vai resgatar o valor da cota de daqui 30 dias, então, tem o risco de cair um pouquinho, ou de subir nesses 30 dias, por isso, que é um tipo de fundo, que a gente olha mais, né, a gente já vai ver aqui, será que é um tipo de fundo, para o investimento de curto prazo, eu poderia colocar, minha reserva de emergência nesse tipo de fundo, será que ele é recomendado, para esse tipo de estratégia, já já a gente vai responder isso, quem já souber a resposta, aí pode me responder, se esse fundo é um fundo, para a gente alocar a reserva de emergência, a reserva de sossego, quem que acha que que é, então, o que mais, taxa de administração, taxa de administração, é quanto que o fundo cobra, para administrar o seu dinheiro, cobra 1,85% ao ano, no fundo, mais 0,15% ao ano, no fundo master, o que que significa isso, então, esse fundo, é um FICFIN, que é um fundo de investimentos em cotas, de outro fundo, então, tem um fundo master, que esse fundo, que você aplica, ele investe todo o recurso, no fundo master, onde é feita, a gestão do fundo, então, no total, a taxa de administração, é 1,85% mais o 0,15%, que você vai pagar, no final das contas, que é de 2% ao ano, está tudo ok, porque a maioria dos fundos, multimercados, é essa taxa de administração, que tem, taxa de performance, que que significa isso, que ele cobra, se o fundo for bem, eles, você ganha mais, mas eles também ganham mais, isso é muito legal, eu gosto de taxa de performance, porque é um compromisso do gestor, porque se você, se ele te entregar um bom resultado, é justo que ele ganhe, um pouco a mais também, você vai ganhar mais, e ele também vai ganhar mais, então, 20% do que o fundo renderá acima, do benchmark que ele escolheu, no caso aqui, excederá 100% da variação do IPCA, crescido da média ponderada, bom, já vou explicar que é isso, mas o que ele render, 20% acima, do indicador, que ele escolheu, que está aqui, já vou falar sobre isso, que ele render acima, desse indicador, 20% é dele, e 80% é seu, então, é ótimo, uma coisa importante, muito boa, isso aqui é muito bom, desse fundo, gente, é uma grande vantagem, tributação, tributação, significa imposto de renda, esse fundo, embora, lá em cima, a gente falou, que ele é um fundo multimercado, tá, mas ele é um fundo, que não tem comicotas, e o imposto de renda dele, só é cobrado, quando você resgatar, ele é de 15% sobre o que rendeu, ontem, eu até gravei um fundo, um fundo, um vídeo sobre, comicotas, falando, né, o que é comicota, explicando tudo, vai sair semana que vem, aí vocês vão poder conferir, mas esse é um fundo, que embora ele, não tenha um risco, tão alto, quanto a volatilidade, né, a variação do fundo, tão alto, quanto um fundo de ações, ele, tem uma variação menor, porque ele se protege, com a estratégia de renda fixa, e câmbio, em moedas, né, mas mesmo assim, ele não tem comicotas, e ele, o imposto de renda, é sempre 15% só, sobre o que rendeu, no resgate, e é cobrado, quando você resgatar, vamos analisar, então, um pouquinho aqui, o desempenho do fundo, a rentabilidade do fundo, quando a gente olha, a rentabilidade, a gente tem aqui, a lâmina mostra, a rentabilidade, desde junho do ano passado, até março desse ano, vamos olhar aqui, o gráfico primeiro, mais interessante olhar o gráfico, então, o fundo começou, logo no começo, ele subiu, depois ele caiu, um pouquinho, e a gente vê, que tem vários riscos, né, uma curva, assim, cheia de altos e baixos, mas, ao longo do tempo, teve um crescimento, bem interessante, no fundo, um grande crescimento, no fundo, um retorno, bem positivo, então, subiu, aí, quase, mais, um pouco mais de 25%, nesse período, o fundo, ele subiu, acumulado, 25,74%, nesses 11 meses, então, subiu bastante, quanto que o CDI, quanto que a renda fixa? Ah, Valéria, é isso mesmo, esse fundo, né, não seria ideal, para a reserva de emergência, e por que, que ele não seria ideal, para a reserva de emergência? Por que, gente? Uma das coisas, é porque, o prazo dele, de resgate, é de 30 dias, só de olhar aqui, ele não é um fundo ideal, para a reserva de emergência, a reserva de emergência, a gente precisa colocar, num investimento, que eu vou poder resgatar rápido, de preferência, no mesmo dia, que seja, D0, aqui, o resgate, tem que ser em D0, no máximo, D1, mas, que sempre, eu tenho que ter, uma parte, da reserva de emergência, em D0, que eu possa resgatar, no mesmo dia, e talvez, um pouquinho, em D1, tá? Então, por isso, esse é um dos principais motivos, que esse fundo, não é, aconselhável, para a reserva de emergência, porque a hora que você precisar, vai demorar, 30 dias, para pagar, e aí, já era, né? O tanto, que você vai pagar, de juros, no banco, para pegar esse dinheiro emprestado, vai ser, bem alto, não compensa, e, e o outro motivo, é esse aqui, no gráfico, dá para a gente ver, bem claramente, vamos supor, se você investe dinheiro, quando o fundo, está aqui, logo que ele lançou o fundo, o fundo subiu, subiu, aí, quase 2,5%, se eu investir aqui, e resgatar, quando o fundo, menos de um mês, eu precisar resgatar, o fundo, vai ter caído, no caso, no comecinho, ele deu uma caída, que teria caído, perdido aqui, quase 5%, então, não dá para arriscar, de você investir, e esse fundo, cair, rapidamente, né? Você resgatar, menos dinheiro, do que você colocou, e no curto prazo, um fundo, que tem uma volatilidade, né? Essa variação, assim, que a gente vê no gráfico, como esse, tem um risco, de no curto prazo, você resgatar, menos dinheiro, que você colocou. Agora, quando a gente olha, no longo prazo, no caso, e eu não estou falando, nem de um prazo, tão longo, Aqui, no caso, são 10 meses, que a gente consegue analisar, mas, em 10 meses, ao longo de 10 anos, 10 meses, o fundo subiu bastante, subiu bem mais, que o CDI, então, o fundo subiu, 25,74% em 10 meses, enquanto que o CDI, no mesmo período, o CDI é o que a gente compara, com a renda fixa, tá? O CDI rendeu, subiu no mesmo período, 5,25%, então, ele subiu 20% a mais, que o CDI, então, né, é, uma rentabilidade, que nem se compara, com o CDI, agora, e com o benchmark, é, às vezes, você pode falar, eu não entendi, qual que é o benchmark, do fundo, gente, olha, é interessante olhar, qual que é o benchmark, agora, qual que é o benchmark, o benchmark, gente, primeiro, o que que é benchmark, benchmark, é, todo fundo, ele vai, ter definido, na lâmina dele, qual é o benchmark, ou seja, ao que que ele vai se comparar, tem fundo, que o benchmark, é o CDI, então, ele vai se comparar, ao CDI, o objetivo dele, vai estar, próximo, render mais, que o CDI, né, geralmente, deveria ser isso, render mais, que o CDI, mas, ele, vai dizer, com quem que ele se compara, um fundo de ações, ele se compara, com o que? Com o índice de ações, com o Ibovespa, ou com o IBRX, com um fundo, com um índice, relacionado, ao mercado, de bolsa, no caso, esse fundo, ele é, um fundo, que usa estratégias de ação, mas, na categoria de multimercado, ele não tem a mesma volatilidade, de um fundo, puramente, de ações, então, eles escolheram, um benchmark, um pouquinho diferente, que é o IPCA, gente, o que é o IPCA? IPCA é inflação, tá, isso é muito interessante, porque, o nosso investimento, o principal ponto, é que o nosso investimento, renda mais, que a inflação, porque a gente garanta, o poder de compra, ao longo do tempo, então, o benchmark dele, é a inflação, mais a média, ponderada, das taxas de títulos, que compõem, o IMAB, ou seja, que é, praticamente, o tesouro, direto, IPCA+, resumindo, né, simplificando, é mais ou menos, isso, mas, não é, tão importante, você saber, tá, mas, qual que é o, quanto deu, esse benchmark, tá na lâmina, é muito simples, você não precisa ir pesquisar, ir atrás e tal, mas, ele simplesmente, tá aqui na lâmina, tá aqui embaixo, ó, o benchmark dele, e até isso, é bem interessante, porque, ele poderia, simplesmente, se comparar ao CDI, e cobrar, aquela taxa de performance, em cima do CDI, mas, ele iria ganhar bem mais, porque, o CDI, rendeu menos, né, por exemplo, em janeiro desse ano, rendeu 0,54, né, subiu 0,54, e o benchmark dele, subiu mais, subiu 0,65, então, ele vai cobrar, a performance, do 0,65, para o tanto, que o fundo subiu, e é por um período, também, então, se ele fosse comparar, com o CDI, ele subiu mais, que o CDI ainda, do que, do que, comparando, com o benchmark, então, é interessante, né, o benchmark, então, acumulado, no mesmo tempo, né, nos 10 meses, subiu 7,66%, o CDI, 5,25%, então, ele tá, já se comparando, com algo, que rende, acima, do CDI, já, já, já é acima, do CDI, né, essa IPCA, mais, essa média ponderada, dos títulos, já é acima, do CDI, então, e ele ainda, superou ainda mais, esse benchmark, superou bem, também, o benchmark, então, é, a gente vê, que tem, agora, uma coisa importante, a gente vê, que tem, uma variação, né, no gráfico, a gente vê, uma variação, nas cotas, né, ao longo do fundo, e aqui, na rentabilidade mensal, também, no primeiro mês, o fundo caiu um pouquinho, caiu 0,12%, no segundo mês, subiu bastante, subiu 4,47%, agosto, caiu um pouquinho, ficou 0,09%, né, quase zerado, mas, ao longo do ano passado, ele subiu 14,19%, então, uns meses caiu, outros subiu bastante, bastante, mas, na média, ele subiu bem mais, do que caiu, mas, ele tem, então, se você aplicou no fundo, você tem que estar preparado, nesse fundo, você aplicar hoje, para daqui um mês, ele ter caído, o máximo que ele caiu, foi 0,71%, então, você aplicou um pouco hoje, pode ser que daqui um mês, você tenha um pouco menos, do que o que você colocou, mas, daqui um ano, muito provavelmente, a chance de você ter bem mais, do que o que você colocou, e mais do que se você tivesse aplicado, em renda fixa, ali, que vai render igual ao CDI, é muito grande, ele rendeu bem mais, ao longo desse tempo, tem uma equipe muito consistente, tem bastante, coisa aqui, a favor do fundo, patrimônio, há uma coisa importante também, patrimônio do fundo, indica também, a confiança, que ele tem, que os gestores, tem no mercado, também, então, o patrimônio do fundo, o líquido atual, olha, é de 228 milhões, ou FIC, e 267 milhões, no Master, significa, que é um patrimônio grande, tem fundo, que com 50 milhões, já é um bom patrimônio, então, acima disso, já com 230, quase 260 milhões, no Master, é um patrimônio, bastante interessante, o médio, é mais baixo, porque ele começou, tem menos de um ano, então, é natural, que o médio, seja mais baixo, mas o patrimônio, atual do fundo, é bem interessante, então, ele está atraindo, mesmo, a atenção do mercado, aqui, tem aqui, mais algumas informações, todo o material, divulgação, aprovado pela Ambima, que é autorregulação, então, tem bastante informação, para a gente olhar, aqui na lâmina, queria saber, gente, tem, o que vocês acharam, dessa leitura, aqui da lâmina, boa noite, Lu, tudo bem, está aqui no YouTube, também, para olhar a lâmina, muito bom, muita gente, aqui no Instagram, lógico, vocês não estão vendo, a lâmina do fundo, mas depois, vocês podem, abrir o site, do fundo, da Dália, para olhar a lâmina, olhar as informações, da gestora, e também, olhar um pouquinho, a lâmina, entender tudo isso, porque, é lógico, assim, às vezes, você não vai entender tudo, na primeira vez, que você olha uma lâmina, de um fundo, mas é importante, você ir olhando, ir olhando, os termos, ir entrando em contato, para você, poder aprender, mais, sobre o mercado, de investimentos, e você, ir se familiarizando, com esses termos, porque, conforme você vai se familiarizando, vai olhando, cada vez mais, você vai, aprendendo mais, sobre investimentos, principalmente, para cuidar, dos seus investimentos, do seu dinheiro, e colocar o seu dinheiro, para trabalhar, para você, então, gente, vamos lá, é, o Dália, então, seria interessante, já vimos, que ele não é interessante, para a sua reserva, de emergência, né, ele é interessante, para investimentos, com prazo, um pouquinho maior, talvez, para 3, 4 anos, olhando, mais para frente, então, para aposentadoria, bem interessante, tanto que, eles têm, também, um fundo de previdência, privada, e, que é mais novo, já deu uma olhada, já na lâmina, é um fundo, mais recente, e, então, gente, eu diria assim, quando você, quando a gente fala, então, sobre, os investimentos, aqui, eu tinha colocado, ah, um outro diferencial, interessante, também, do fundo, que eles falaram, lá na apresentação, é que a equipe, tem bastante expertise, em bolsa, de outros países, aqui, da América Latina, então, se, eventualmente, a bolsa, no Brasil, não está tão interessante, pode ser que eles queiram, daí, optem para comprar, ações de empresas, no México, no Peru, no Chile, enfim, de outros países, da América Latina, que eles conhecem bastante, faz parte, aí, da expertise deles, de analisar isso. Eu diria, gente, para vocês, que, fazer investimentos, é, é, quase, como, que, imagina, quando você vai, para uma praia, eu diria, que compararia, isso, imagina, que você vai, estar numa praia, numa praia, maravilhosa, que você olha, ali, tem algumas ondas, numa praia, que você nunca foi, e se é uma praia, que você nunca foi, Fê, Fê, que bom, que você está gostando, obrigada, bem-vinda, Alexandra, também, Vivi, Souza, muito bom, gente, Anaína, muito bem-vinda, gente, então, gente, quando você vai começar a investir, é mais ou menos, quando você chega numa praia, que você nunca foi, imagine, que você chegou numa praia, você nunca foi, você olha lá, tem algumas ondas no fundo, e você não conhece aquele mar, você, chega nesse mar, e sai mergulhando, sai nadando até o fundo, e pronto, sem saber direitinho, como é que é aquele mar, não, né, gente, você primeiro, vai, chegar ali na beirinha do mar, molhar os, os dedinhos, molhar o pé, os pés, sentir a temperatura da água, aí, você entra um pouquinho mais, vai sentir, se tem uma correnteza, se o mar tá puxando, se as ondas são fortes, então, você vai sentindo aos poucos, aquele mar, e conforme você ganha a segurança, você vai, dando um passo, a mais, pro fundo ali, entrando um pouquinho mais, no fundo do mar, investir, gente, a mesma coisa, você primeiro, vai investir, numa coisa conservadora, numa renda fixa, e depois, é, e depois, você vai, é, tateando outros investimentos, investindo um pouquinho mais, num outro investimento, depois em outro, depois em outro, então, aos poucos, você vai se aprofundando, nesse tema, então, mas você precisa começar, você precisa, investir, e ir começando, e ir se aprofundando, aos poucos, porque é só assim, que você vai aprender, que é vivendo, né, essa experiência, lógico que é importante, ter segurança, na hora de investir, mas é vivendo, essa experiência de investir, que você vai conseguir, é, você vai conseguir, conhecer mais, e investir, diversificar, os seus investimentos, primeiros, deixa eu só, ver aqui, a Luciana, comentou aqui, cada vez mais, as lives, vão deixando, mais claras, as sopas de letrinhas, do mercado financeiro, obrigada, por compartilhar, seus conhecimentos, assisto todas, e se não consigo, vejo o replay, parabéns, obrigada Lu, que bom, que bom, que eu posso esclarecer, tudo isso para você, que bom, que você tem gostado, muito bom, que mais, a Fefe também comparou, precisando de informações, sobre fundos, precisa diversificar, ela não sabe onde aplicar, quando que começa, meu novo curso, olha, vai começar em breve, a gente, logo, logo, a gente vai lançar, uma turma nova, e realmente, lá no curso, quando você aprende, a montar, o seu plano, financeiro, você dali, e analisar, o seu perfil, de investidora, dali, você tira, a sua estratégia, de investimentos, para saber, como diversificar, os seus investimentos, realmente, ajuda bastante, mesmo, Karina, que bom, que você gostou, amei a apresentação, e sua conclusão, que bom, que bom, que você gostou, espero ter respondido, a sua pergunta inicial, pedindo a análise, do fundo, de como entender, como analisar, o fundo, né, Valera, gostei muito, acompanhando a explicação, não foi tão difícil, de entender, uma questão mesmo, de aprimorar o conhecimento, aos poucos, adquirindo confiança, muito bom, Valera, que bom, que gostou, obrigada, confiança, gente, é isso, é aos poucos, você poder, ganhar confiança, mas, quando a gente, olha, né, então, as lâminas, dos fundos, vocês vão vendo, que, olhando de vários fundos, vai ver, que muda um pouquinho, de uma e de outra, mas, aos poucos, você vai conseguindo, encontrar, as informações, importantes, que você precisa ver, no, nas lâminas, aliás, gente, comentando, um pouquinho mais, sobre essa questão, de fundos, eu, particularmente, eu gosto, muito mais, de escolher, bons gestores, para cuidar, do meu dinheiro, do que, por exemplo, investir, em ações, direto na bolsa, em ativos, né, diretamente, eu prefiro, bons gestores, porque, eu, né, a gente viu, ali na equipe, da Dália, são, cinco profissionais, só o que aparece, aqui no currículo, lógico, é que tem mais gente lá, mas, ali, a gente viu, quantos, não, seis profissionais, né, seis profissionais, que, que tem, 20 anos, de experiência, cada um, no mercado financeiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis profissionais, tem grandes experiências, no mercado financeiro, cada um, tem, pelo menos, 20 anos, de experiência, no mercado financeiro, fazendo isso, e, eles estão lá juntos, trabalham juntos, então, eles analisam juntos, várias coisas, então, eu, não acredito, que eu consiga, analisar as empresas, montar uma carteira de ações, fazer estratégias de proteção, que eles fazem, com renda fixa e tudo, sozinha, é, e ainda, que eu não tenho tempo, para ficar o dia inteiro lá, acompanhando minhas ações, e pesquisando, e lendo as notícias, e acompanhando as empresas, e tudo mais, não, eles têm lá, uma equipe de analistas, que já faz isso, há muitos anos, e estão o dia inteiro, fazendo isso, então, eu prefiro contratar, bons gestores, para cuidar do meu dinheiro, e, por isso, que eu gosto, de escolher, bons gestores, de fundos, porque, gente, é, assim, a gente consegue investir, eu, pelo menos, acredito nisso, que a gente investe, com muito mais segurança, dessa forma, porque eu estou contratando, uma equipe, para investir, o meu dinheiro, e, e, gente, vocês acham, que os ricos, os milionários, investem como? É assim, que eles investem, em fundos, em bons gestores, que vão fazer, um bom trabalho, para cuidar, do dinheiro deles, ao longo do tempo, que eu trabalhei, no mercado financeiro, diretamente, cuidando do dinheiro, dos meus clientes, tive, aproximadamente, 100 milhões de reais, de clientes, tudo isso, todo esse dinheiro, a grande parte, em fundos, de investimentos, a gente, experimentou, algumas vezes, alguns clientes, pediram, não, eu quero ter, carteira de ações, diretamente, e a gente chegou, a ter, nas duas empresas, que eu trabalhei, ter uma pessoa, dedicada, para cuidar, da carteira de ações, dos clientes, e tudo, mas, é algo, que nunca, foi muito, para frente, porque, acabava, que, quando a gente, comparava, com os fundos, de ações, o resultado, dos fundos, era melhor, porque, os fundos, tem uma estratégia, tem, uma especialização, ali, muito grande, que, muitas vezes, uma pessoa, para cuidar, de uma carteira, de ações, não tem, e, muitas vezes, a pessoa, diretamente, é muito emocional, legal, né, e, nossa, né, escutei, escutei aquilo, agora, vende, agora, entra, agora, sai, da ação, vende, não sei o que, então, não é, então, não é tão simples, assim, então, eu gosto de escolher, sim, bons fundos, para cuidar, né, bons gestores, para cuidar, do nosso dinheiro, então, gente, concluindo, um pouquinho, aqui, para vocês, quando a gente, olha, o perfil do fundo, Dália, é um fundo interessante, é um fundo, muito interessante, entregou um belo resultado, nos últimos meses, nos últimos dez meses, de existência do fundo, tem uma equipe consistente, tem um resultado consistente, mas, ele é um fundo, para determinada, diversificação, do seu patrimônio, para diversificar, uma parte, do seu patrimônio, nele, em torno, eu diria, se você, é, dependendo do patrimônio, que você tem, né, mas, eu diria, que você vai colocar, em torno de, dez por cento, do seu patrimônio, nesse fundo, e, principalmente, se você, você tem dinheiro, se esses dez por cento, é um dinheiro, que você não vai precisar, no curto prazo, você vai poder, deixar ali, por alguns, dois, três anos, investidos, para poder, não ter risco, de resgatar o dinheiro, com o mercado, em queda, de ter caído, que, às vezes, no curto prazo, pode cair, quando a gente, como a gente vê o gráfico dele, então, é um ótimo fundo, sim, mas, para o investimento, mais de longo prazo, dentro da sua carteira, tá, e, muito cuidado, porque, se o fundo, você aplicar, você tem que estar preparado, para você aplicar hoje, daqui a um mês, o fundo ter caído, e aí, você ficar no fundo, tá bom? obrigada, Galassi, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, foi um grande prazer, estar aqui com vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, sobre esse assunto, me mandem em box, aí no Instagram, comentem aqui no vídeo, no YouTube, me mandem as dúvidas, que eu vou responder, ah, e outra coisa, gente, quero mais sugestões, de temas, para a gente, para trazer aqui, para vocês, mais sugestão, de temas, para live, que eu vou trazer aqui, para vocês, mais temas, já tem uma sugestão, que a Mel me mandou também, semana passada, tá aqui na minha lista, mas quero saber, mais sugestões, mais dúvidas, aí que vocês tenham, pode ser sobre organização financeira, sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, enfim, me mandem aí, as dúvidas, para me ajudar, com os temas, aqui das lives, porque eu quero trazer, conteúdos, que realmente, sejam interessantes, para vocês, que façam a diferença, de coisas, que vocês realmente, tenham dúvidas, então gente, muito, muito obrigada, e até semana que vem, quinta-feira, da semana que vem, às 20 horas, tem mais uma live, aqui, para você, viver, ficar e enriquecer, espero vocês, e fico aguardando, as dúvidas, e as sugestões, tá bom? Um beijo, e um excelente, final de semana, para vocês, tá? Até mais. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.